Tiago Vieira de novo. A respeito da Volts, cara, tio Chico, então eu quero a sua opinião sincera. Se hoje eu tenho 200 mil reais para investir em um showroom da Volts, e eu estou no interior de Minas Gerais, estou na cidade de Patos de Minas, você acha que vale a pena fazer esse investimento hoje? Se sim, dá uma razão aí para mim, para eu correr atrás disso. Se não, também me justifica fazendo um favor. Eu vou ser muito, muito sincero, como eu sou. Eu poderia não ser tão sincero assim. Eu podia até ir aqui, não tem birra, não tem mágoa, não tem nada. Meu negócio é business. Isso aqui não é um palco para eu ficar emburradinho, e não simplesmente pegando uma marca para poder me vingar, entendeu? Não. Sim e não. Vou botar a sua pergunta de novo. Você acha que vale a pena fazer esse investimento hoje? Você acha que vale a pena fazer esse investimento hoje? Se sim, dá uma razão aí para mim, para eu correr atrás disso. Se não, também me justifica fazendo um favor. E aí vamos lá, você tem 200 mil reais, vamos lá. A respeito da Volts, cara, tio Chico, eu quero a sua opinião sincera. Se hoje eu tenho 200 mil reais para investir... Então, o investimento de 200 mil reais. Eu digo, se vale a pena, sim, vale a pena. Por quê? Porque eu acho, parece que a Volts vai mudar o showroom, eles vão mudar agora, o ano que vem. E eles estão em franca expansão. Vale a pena. Principalmente para o interior. Por quê? Porque, sim, o pessoal do interior, ele fica curioso. Ele tem interesse de ter uma moto elétrica. Porque a gasolina também está cara no interior. E mais cara ainda. Em alguns lugares. Se a gente da cidade paga caro, no interior, às vezes, é mais caro. Então, claro que algumas pessoas do interior vão querer ter uma moto elétrica. Até porque você não tem via expressa. Não é para rodar na rodovia, tá, gente? É para rodar dentro da cidade. Então, cara, com uma carga, uma cidade pequena, você vai rodar uma semana. Vai rodar uma semana. Então, tem uma série de argumentações que, para uma cidade pequena, a EV1 Sport ou a EVS, ela se adequa. Lembrando, uma EV1 Sport, ela vai ter com uma bateria 60 km, com duas baterias 120. E o cabra vai pagar 14 mil reais, 13 mil reais. Então, vale a pena. É um bom negócio. Você fazer um investimento de 200 mil reais num showroom. Eu vi o showroom da... Pessoalmente, né? Eu vi, pela primeira vez, eu vi o showroom da Volts. É muito legal. É muito bem feito. É bem dividido. Você tem a parte lá de atendimento. Você tem uma parte que tem um elevador para botar a moto, para fazer a manutenção da moto. Num espaço super bem dividido, bem feito, bem legal. Eu achei a estrutura muito legal. Desde a época que eu era patrocinado, eu já achava genial a forma como a Volts, ela pensou no marketing, pensou na estrutura, em como alcançar esses rincões, como se capilarizar no Brasil. Essa questão do modo de negócio, eu acho que é vantajoso. Mas, agora não. Infelizmente, isso acaba sendo uma contradição, porque se eu estou dizendo que é um bom negócio e você teria que tomar algumas decisões agora, e eu digo, é um bom negócio, mas agora não. Quer dizer que se você demorar mais um pouco, você pode perder a oportunidade. Aí vem o risco. Porque a Volts, ela está cometendo uma série de erros que podem fazer com que ela se prejudique no futuro. E a gente não sabe, sinceramente, se a Volts, ela vai se prejudicar depois da entrega da IVS, ou se realmente as pessoas vão dizer, não, tudo bem. Mesmo a IVS tendo autonomia baixa, me atende. Pode ser que sim. O brasileiro é trouxa por natureza. Se você botar para ele sentar num tronco centenário da Amazônia, você sabe que quanto mais velha, mais larga a árvore, ele senta e ainda abre o reguinho para sentar. E aceita se a Volts, depois que a Volts, ela está cometendo uma série de erros de propaganda, de demora na entrega das motos e de ignorar o cliente. O cliente que já tem, que já pagou, ou que já tem a moto, não está tendo o suporte técnico. Eu tenho informações gravíssimas de ausência total de suporte técnico da Volts. Eles simplesmente mandam as mensagens lá retóricas e... Gente que tem EV1 2019, que não tem como comprar bateria, porque a Volts não tem bateria para as motos que já foram vendidas. Então, Tiago, é um bom negócio. É um negócio que tem futuro. Principalmente para o interior. Imagina, se é um bom negócio para uma cidade capital, grande, ou até cidade do interior que é grande, imagina para uma cidade pequena, que vende, vai vender bem. Mas o problema é, será que a Volts tem estrutura para se manter? Será que a Volts, ela vai ter problemas com essa falta de responsabilidade agora? Então, eu digo para você, Tiago, que é bom, é interessante, mas agora não. Eu, agora, não investiria 200 mil reais na Volts. Eu já pensei em ser... Se a Volts abrisse capital para a Bolsa, eu colocaria meu dinheiro na Volts, alguns meses atrás. Hoje eu não faria isso. E se a Volts estivesse na Bolsa, ela ia despencar. As ações iam despencar. Por quê? Porque eles não estão dando suporte técnico, eles não estão dando nem suporte técnico para quem já comprou a EV1 2019. Eu tenho preocupação se eles vão conseguir dar suporte técnico para a EV1 Sport daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Ou eles vão dizer, nós não temos mais essa bateria, dane-se. Sendo que existe uma lei aqui no Brasil que você tem que dar suporte para até 10 anos de peças, para cada veículo vendido. Será que a Volts vai fazer isso? A gente não sabe. Porque se agora uma empresa que tem um ano de vida vai completar dois agora em novembro, não está conseguindo fazer o dever básico de casa. Então eu não estou fazendo uma crítica porque eu estou chateadinho com a Volts. Eu estou analisando como eu faço as minhas análises francas e é uma análise completamente fria do mercado. A Volts é um bom negócio. Você botar 200 mil e você tem uma estrutura com um showroom que é bem feito, você ter todo o material que a Volts entrega para você montar o showroom e vender as motos, é show. Mas o problema é, eles não estão dando suporte técnico. O meu suporte demorou 21 dias. Tem gente que não tem resposta. Hoje eu estava lendo no grupo do WhatsApp que o cara está ligando e não tem resposta. Ficou 40 minutos lá esperando e ninguém respondeu. O que está acontecendo com a Volts? Os caras nem entregaram moto, cara, ainda. Muita moto. Imagina quando eles liberarem as, sei lá, quantas mil motos que eles venderam. Qual a estrutura que eles têm hoje. Imagine o colapso que vai ser isso. A gente não sabe. Pode ser que a Volts realmente se reestruture daqui a alguns meses e que isso seja somente um conjunto de decisões amadoras e que eles realmente consigam se resolver daqui a alguns meses e o brasileiro tem memória curta, deixa para lá. E aí sim a empresa começa a ter um rumo melhor. Mas o que eu estou vendo é que a Volts faz assim. Ela quer lançar já um novo produto. Eles já estão mostrando alguns vídeos da EV1 Plus que é a EV1 com motor que não é central. É um motor na balança e por correr. Eles já estão mostrando isso, cara. Ou seja, os caras não estão atendendo as baterias de gente que tem a EV1 2019. Não estão. Não estão entregando a EVS. Não estão entregando as EV1. Não estão dando suporte técnico. E já estão mostrando outra moto. Então você vê que os caras não têm compromisso nenhum com o passo, com o processo. Eles querem simplesmente inflar a bolha. Isso me preocupa. Porque parece um bando de menino de quinta série pilotando um carro promissor. É isso que eu vejo da Volts. Eu, como analista, para alguém que quer investir R$200 mil, que não é pouco dinheiro, eu acho um investimento de alto risco. Promissor, mas de alto risco. É melhor você pegar... Claro que esses R$200 mil eu deduzo que você pega algum empréstimo, alguma coisa do tipo. Se você vai pegar um empréstimo, eu digo, não faça isso. Se você tem R$200 mil, cara, aplica. Faz uma aplicação aí conservadora e espera. Olha, a Volts não é agora o melhor investimento. Agora. Quando, tio Chico? Quando eles começarem a liberar as motos que eles devem. Todas. Todas. Liberou tudo? Está agora entregando moto? Tem moto no CD deles para a pronta entrega? Tipo, não. Agora a moto é para 15 dias de entrega. Show de bola. Quando eles começarem a entregar a moto com 15 dias de gap, de 15 dias, aí eu digo, show de bola. Pronto. Agora investe na Volts. Mas enquanto eles não fizerem isso, eles ontem, saiu uma matéria deles na Globo, e o diretor de marketing que eu conheço, ele disse o seguinte, motos agora só dois meses para entregar. Dois meses. Eles falaram esse mesmo, usaram esse mesmo discurso há dez meses atrás. E aí? Alguém confia? Só quem não está dentro dessa bolha que a gente está aqui. As pessoas que estão fora dessa bolha aqui, confiam, porque não sabem o que está acontecendo. Mas quem está nessa bolha não confia. Então você, Tiago, pegar 200 mil e investir, pegar um empréstimo de 200 mil, que eu estou deduzindo, e investir, eu acho de alto risco. Agora, se você tem 200 mil, cara, faz um investimento seguro, faz uma aplicação segura, que você vai ter um... E aí espera 12 meses, até a Volts se estabelecer. Que tem potencial? Tem. Agora, as decisões são extremamente amadoras, extremamente amadoras, para o potencial que essa empresa tem.